Morreu, morreu, ainda não, mas vai sair. Eu ganho muito, demorei a enxergar por conta das respostas que eu não tinha naquela hora, mas se eu tivesse me enxergado há muito tempo eu já estaria na boa como estou, como estou agora, como estou agora. O tempo e toda a vida mostra como o tempo está feliz, como o tempo está feliz.